O encontro foi no Largo da Liberdade na manhã de domingo. Muitas atividades foram realizadas para integrar nada melhor que as brincadeiras, como a cama elástica. No campo sintético foi uma manhã de muito futebol. Na parte interna, espaço para as brincadeiras com o uso da tecnologia. Nesta sala, as crianças receberam senha para poder jogar. Teve jogo de futebol eletrônico e também corrida. Nesta outra sala, teve quem preferiu ter noções de piloto de drone. E também entrar em contato com o mundo dos pequenos robôs. A Joana diz que adorou este mundo da robótica. Eu achei que é muito legal, muito interessante. Você gostou e pretende fazer isso também? Pretender fazer, não sei se eu vou conseguir, mas eu gostei bastante. Também teve espaço e momento para cuidar da saúde. Teve quem fez triagem nutricionista, com peso e outras medidas do corpo. Houve também informações sobre os alimentos saudáveis. Gorduras saturadas, que são prejudiciais. O que elas podem causar no nosso organismo? Pode entupir os vasos sanguíneos, que são as veias. E o que isso pode vir a gerar? O que pode acontecer? Eu posso ter futuramente um problema cardíaco, né? Enquanto os estudantes realizavam atividades lúdicas no Largo da Liberdade, secretários de Saúde, Educação e Ciência e Tecnologia, além do prefeito, se encontraram com os pais no ginásio do Olivar Lavarda. Diversos assuntos foram tratados. Esta é a primeira vez que acontece um encontro de integração entre os alunos do quinto ano da Rede Municipal de Ensino. Um desafio para os organizadores e também para as famílias. Deixar a casa num domingo para vir para cá exige compromisso. Nós precisamos entender que sem família não há escola. É preciso que a família participe da escola. Participe em todos os sentidos. Para fiscalizar, para participar, para ver as deficiências, para cuidar dos seus filhos. Até porque nós somos, do poder público, é responsável pelo ensino, a educação, é responsabilidade da família. A gente esperava um pouco mais de paz. Mas, por ser o primeiro, nós estamos felizes. Nós temos 896 alunos dos quintos anos. Então, vezes pai e mãe, daria pelo menos umas 1.600 pessoas, né? Mas, como não existe, digamos assim, uma tradição de participação e esse é o primeiro evento feito nessa modalidade, nós avaliamos como positiva a participação dos que vieram.